Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o que eu fico mais triste, né, é da arrogância das pessoas, né? Tem gente muito arrogante nessa vida nossa, nesse mundão, né, gente? Esse Zezé, gente, toda a vida, eu acho ele arrogante. Igual conto pra vocês, quando eu era pequena, né? Tinha um programa do Chacrinha, do Bolinha, né? E eles cantavam muito, a dupla Zezé e Zezé de Camargo e Luciano cantavam muito, né? E eu corri, arrumava a casa, correndo pra minha mãe, né? Fazia minhas tarefas, tudo, pra poder assistir, né? Eles cantar, nossa, não passava um programa sem assistir. Zezé de Camargo e Luciano cantando, né? Mas toda a vida eu achei que o Zezé foi muito metido, né? Mas até aí tá certo. Mas ao passar dos tempos dos longos anos, né? O Zezé foi mudando, o dinheiro foi subindo na cabeça dele de uma forma exagerada, né, gente? O Zezé, ele não tem um pingo de humildade. Não é à toa que tudo isso aconteceu na vida dele. Amante, separação e tudo. Porque é um cara que não tem Deus e não tem humildade, né? E o cara que tem Deus vive no sossego. E ele é o contrário, ele vive no meio da fofocaiada, no meio da conturbação de falação. Ele vive num mundo assim, ele tem dinheiro. Mas ele é uma pessoa que não tem sossego na cabeça, né? E por que acontece, gente? Ele é muito arrogante. Ele é muito arrogante. Eu tenho até dó do Zezé. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho dó do Zezé. Sabe por quê? Ele é muito arrogante. Gente, arrogante, gente. Uma hora o tombo é tão feio, mas tão feio, que a pessoa é... Pra te falar a verdade, nem lembra que tomou aquele tombo. Sabe? É muito arrogante, né? Ah, eu acho também, por aí, dele ser arrogante, eu acho que tudo que aconteceu com ele e a Zilu dentro de quatro paredes, dentro de só entre eles, nunca devia ser exposto pra ninguém escutar. Porque não interessa ninguém de fora saber o que eles faziam, o que não faziam, o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo, né? Então ele expôs a Zilu demais. Ele expôs a Zilu. Ele humilhou a Zilu. Falou que casou com ela porque estava grávida a Vanessa. Mulher feia, tem que ser traída. Não, gente. Ainda tem gente que gosta desse cara ainda. Vocês acreditam? Ainda tem gente que gosta dela ainda, depois de tudo isso? Que a Zilu é uma mulher, gente. Se ofender uma mulher, se ofende todas. Porque a mulher não foi feita pra ouvir que ela é feia, tem que ser traída. Mulher não foi feita pra ouvir o homem que viveu com ela 30 anos, falando dela pra todo mundo, Brasil inteiro, o mundo inteiro. Mulher não foi feita pra ser traída e humilhada. Se ele quisesse separar da Zilu, separasse como um homem, separasse direito, separasse legalmente, né? Sem precisar de humilhar ela, né? Separasse direito. Não precisava ir outra. Separasse sem ter outra. Separasse sozinho. Não, foi só ele arrumar uma amante, né? A caveira dos quintos infernos da tumba do cemitério lá. Ele começou a humilhar a Zilu, feito cachorro sem dono, né? Fez tudo que vocês sabem que ele fez. Mas a arrogância dele, gente, não para. Não para porque o Zezé, essa semana, ele deu uma entrevista. Ele falou, gente, que quando separou da Zilu, o advogado foi lá, mas o juiz, e separou tudo que era de um e de outro, de um e de outro. Diz que a Zilu, não achando bom, levou ele no pau, né? E disse que a Zilu processou ele três vezes. E todas as três vezes ela perdeu. E ele disse que ela perdeu muito dinheiro processando ele. E ele disse que hoje ele está soltando foguete, hoje ele está no auge, hoje ele está no mundão e ela está baixa. E ela não tem nada. Será mesmo, Zezé? Será mesmo? Será mesmo que você está tão alta assim, Zezé? Será que você está soltando foguete? Será que você está tão no auge assim? É por isso que eu falo, gente, que ele é arrogante. Tem gente aqui no canal que fica aqui vigiando. Zezé, Zezé, Graciela, vai pegar esses dois, vai para a puta que pariu para lá. Vai com Zezé e Graciela para o esquinto dos infernos. Mas aí, gente, a arrogância dele é tanta que ele não falou só da Zilu, não. Ele falou da amante também. Ele falou, gente, que no começo de tudo foi muito bom ele com a Graciela. Só que agora está ficando enjoativo porque ela é muito grudada. Ela não confia nele, né? Ela quer comprar tudo quanto há. É mesmo, esses dias eu tenho visto ela com a bolsa lá dos Estados Unidos. Foi aquela vez que ela foi para Orlando. A bolsa lá. Depois eu falo o nome para vocês, porque como eu sou pobre, eu nem tenho esse nome na cabeça dessas coisas assim de marca, né? Depois eu falo o nome para vocês. Sei que é uma bolsa que a Zilu tem delas. Então, tudo, tudo ela quer imitar a Zilu. Ela quer comprar bolsa igual a Zilu. Ela quer comprar calcinha igual a da Zilu. Ela quer comprar tudo igual a da Zilu, né? Então, arrogância. Arrogância é tanto que ele falou mal até do saco de carne podre. Até da carne podre, que é a amante, né? Falou que ela está muito grudenta, que ela está muito... Agora ela está muito grudosa, que ele está começando a ficar enjoado. Largou ela na fazenda, gente, durante 20 dias. Foi para o Mato Grosso e largou ela na fazenda jogada lá. Quando foi essa semana passada agora, gente, ela catou aquela fiota de cruz-creta que tem lá na fazenda, que anda grudada com ela, igual ela. Foi lá para Guapaz conversar com carinha lá, que ele é brogreiro, sabe? E ele dá receita de comida, de bolo, esses trem. Foi para lá. Estava lá abraçada com ele lá, viu, gente?